Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, o quadro aqui da Central em que a gente traz a nossa análise e a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. A bola da vez é a nova temporada do Fortnite. Chegamos à oitava temporada do game, que tá trazendo um novo passe de batalha, novas recompensas e novas modificações que estão rolando nos campos de batalha do Fortnite. E agora a gente vai trazer pra você a nossa opinião sobre a oitava temporada do passe de batalha. É isso aí, Lyon, chegou a nova temporada, muitas novidades, e a gente vai dizer aí pra você se a gente gostou ou não das skins, né, as modificações do mapa. E aí, vamos começar por onde, porque tem muita coisa pra falar. Olha, vamos começar com as impressões iniciais, né, o mais forte que é a temática da nova temporada, né, que é basicamente, né, uma caça ao tesouro, caça ao loot, caça aos baús. É basicamente uma aventura, né, pra encontrar mistérios. Tanto é que era o que os teasers estavam falando, né, o X marca o local, e agora a gente tem essa temática aí de piratas, então tá bem interessante. A gente teve modificações no mapa, né, que tá adicionando aí vulcões, templos maias, a gente tem aí piratas, tem bastante coisa legal. Tem referências. Altíssimas referências a diversos filmes, então tá bem legal, né, cara. Os ovos de dragões ainda estão aí, até tem uma skin que é um cara virando dragão. Então, cara, tá bem legal. E vamos pro passe, cara? Vamos começar então com o passe, né, que é o mais importante que todo mundo fala. Passe aí de batalha, como sempre, custando 950 V-Bucks. A Epic Games liberou ele de graça pra quem fez os desafios na temporada passada, mas pra você que ainda não tem ou que não fez os desafios, 950 V-Bucks, que vai te dar acesso aí aos 100, né, tiers, né, aos 100 níveis do passe de batalha com várias recompensas. Olha, vamos começar falando aqui dos primeiros, né, os mais importantes, que são os iniciais, né. Você já começa o passe de batalha com duas skins iniciais e, cara, acho que é o ponto mais forte a ser notado desse passe de batalha é que parece que eles inverteram a ordem das skins, né, cara. Porque essas duas skins iniciais são muito mais fodas, modificáveis, né, e liberáveis do que as skins finais do passe de batalha, né. Tipo, qual o sentido, cara? Sim, a gente achou estranho, galera, a gente vai mostrar todas pra vocês ainda, mas, cara, é estranho porque, tipo, o primeiro, que é o coração negro, ele, mano, ele tem uma transformação, ele brilha, e pegando lá de nível 100, que é a luxo, a única coisa que muda nela é a cor. Ela fica vermelha, depois branca, depois ela fica preta e no final ela fica dourada. E aí, tipo, what? Qual o motivo? O nível 100 é a mesma skin, só que com quatro cores diferentes pra roupa, não mudou nada em questão de 3D, de apresentação, nada. Enquanto as duas skins iniciais, elas têm mais de 11 modificações cada, não, o pirata tem 11 modificações e o... O outro tem 10. O outro tem 10. Então, cara, total de 21 modificações no nível 1 e 2 delas. E, cara, ela muda o 3D, por exemplo, o pirata... O design é diferente, é melhor? É, o 3D muda porque você muda a roupa dele, você muda a cor dele, ele começa, tipo, ter um gancho, ele começa a se transformar num barba negra, o pirata, ele começa a se transformar num espectro de pirata. Cara, ele modifica tudo na skin dele e a mesma coisa vale pro ninja, né, porque ele começa a se transformar num dragão literal, cara. Então, tipo, elas ficaram muito fodas, né, essas duas skins ficaram muito legais. Mas é bizarro, cara, porque as duas skins iniciais parece que, ó, pelo menos eu chuto que o pirata era pra ser o level 100 e aí eles acharam melhor trocar e colocar o luxo como o 100, porque, sei lá, porque nem todo mundo pega. Talvez ela possa ter uma história muito importante no final aí da season e aí eles colocaram ali, porque, geralmente, o nível 100 é o cara que tem história ali pra contar, velho. É, mas, sei lá, cara, eu acho que como a temática é de piratas, o teaser mostrou piratas, tem um navio pirata novo adicionado, eu acho que ele é o... Ele, esse cara, era pra ser o level 100 e eles inverteram, sei lá, porque nem todo mundo pega o level 100 e, sei lá, dá pra desbloquear mais estilos, né, dessas skins. Aí tem outras skins, né, tem a Cascavel, que é a Miss Fortune lá do League of Legends. Parece muito a Miss Fortune do League of Legends, cara, claramente. Eu curto todas as skins femininas, então não vou reclamar. Tem também, cara, a banana, velho. Ela vai te enrabar todo, que delícia. Tem uma banana reativa, né, ela vai ficando amadurecida conforme ela leva dano, cara, que bizarro. Eu não consigo olhar pra isso e não me sentir desconfortável, cara. Mano, e tem muito item reativo nessa temporada, eles começaram a implementar isso ao longo do tempo, nas últimas seasons, e esse passe é praticamente quase tudo reativo, velho, é muito legal isso, eu curto bastante. Mas o que mais chama atenção no passe mesmo são as skins mesmo, né, tem também a Brasa, que é a que fica com o fogo na mão, bem interessante, acho que tu gostou também. E o chave-mestra depois, que também se transforma num furryzinho, que é o tigrão lá, né? É, ele coloca uma máscara de tigre, ficou bem legal. Mas, em geral, eu acho que só as skins que chamaram atenção, porque, por exemplo, os pets eu achei bem ruimzinho, né? Decepcionante. Tem dois pets, um é uma raposa, até que ficou legalzinha, apesar de que ela tem alguma coisa na cabeça, sempre tem um chapéu. E o outro é um cachorro de madeira, tipo um pinóquio versão dog, cara. Achei bem coenzinho, não sei quanto eu vou usar, mas eu não curti, não. O cachorrinho eu não gostei tanto, não, mas a raposinha é legal. E as danças também achei meio fraca, cara. Uma foi um bambolê, bem aleatório, e teve também a conga, né? A conga foi interessante. A conga foi legal. Os gliders também achei meh, achei os gliders bem beves. Bem simples, né? Nossa, bem feio, na real. Temporada passada foi bem melhor. É, esse aqui tá bem fraquinho. E, tipo, cara, esse daqui eu não sei porquê, mas ele tá com matemática. Essa temporada tá com matemática de cobra, pelo menos dos itens. Tem um monte de cobra aqui, sabe? Nossa, é verdade. Level 7 tem cobra, level 15 tem cobra. Cara, tem cobra, cuidado pra cobra não entrar em você, velho. Também a gente teve a atualização no mapa. O mapa modificou-se algumas áreas pra essa nova temporada, né? Com temática de aventuras, de piratas. E aí a gente tem aí um novo vulcão, uma nova área vulcânica. A gente tem uma área de praia nova, com um navio pirata, uma nova cidade foi adicionada. E também uma região com ruínas, né? De um templo maia, uma região maia. Então ficou bem legal. Cada uma delas tem várias referências, né, cara? Eu achei isso bem foda. Tipo, a parte do pirata, né? Claramente faz uma menção honrosa a Piratas do Caribe, porque claramente parece o Port Royal. Lembra bastante Port Royal. Você até encontra fotos, né, dos piratas dentro das casas. Então ficou bem interessante. E, por exemplo, dentro do vulcão, você tem uma grande referência ao Senhor dos Anéis. A galera que subir no vulcão e chegar lá no topo do vulcão vai ver uma referência ao Senhor dos Anéis. Bem como dá pra entrar, né, cara? Dentro do vulcão e você vê uma sala de um trono ali muito foda, cheia de ovo de dragão, cara. A galera do Game of Thrones já sacou qual ele é, né, cara? Mano, teve muita referência. E foi até uma surpresa, porque eu falei, Lion, pô, a gente subiu aqui no vulcão, mas, cara, o que acontece? Será que se eu pular eu vou morrer na lava? O que vai acontecer? Aí eu pulei, o glider abriu, eu falei, caramba, que massa, velho. Aí você desce... Tem o interior, né? É, aí lá no interior, galera, você, tipo, não consegue encostar no chão, na lava. Você fica flutuando, voando pelo lugar, entendeu? Aí você consegue só parar nos lugares que não tem lava. Aí você pode lutear, daí você vê o trono, tal, e também você pode sair de lá. E ele te joga pra cima depois, né, se você fizer um impulso. Então, cara, muito da hora. Também tem uma outra área ali, que é, tipo, uma praia meio abandonada também. Aí o vulcão também tem uma área cheia de lava. Nessa outra área mais externa de lava, você consegue passar em cima. Fora isso, eles também adicionaram, né, um novo item, que é o canhão de pirata. É interessante que você pode andar com ele pelo mapa, você pode mirar em qualquer direção. E você pode atirar bolas de canhão, que estão causando aí 100 de dano a inimigos em tiros diretos. Ou até 50 de dano dentro de uma área, né, de alcance dessa bola de canhão. Você pode entrar dentro do canhão, né, no melhor estilo Sea of Thieves. E se jogar, cara, de canhão. Você arruma o ângulo do canhão, atira e você sai voando. Isso é muito legal, né, cara? O que mais vai ter é a gente jogando o amigo nessa porcaria aí, velho. Vai ser muito da hora. Vai ser muito da hora. Consigo já imaginar as plays, já pensou? Eu já tô imaginando o ninja sendo jogado, ele puxa a sniper e acerta o headshot. Vai ser tipo isso. Vai rolar direto, né, cara? Vai rolar direto. Vai, vai. E além desse item de canhão, tem alguns lugares que você pode utilizar do mapa pra poder voar também e utilizar o glider pra poder fugir da tempestade ou fugir de alguém, que são os geysers, né? E além dessas novidades, né, que eles adicionaram, acho que vale a pena também falar que eles adicionaram, né, modificaram uma coisa na gameplay que é extremamente importante, acho que a gente tem que falar sim. Que é, eles aumentaram o tempo de duração do deb infinito de 11 horas pra 12 horas. Essa é a melhor mudança. Eu acho que só por causa disso já vale totalmente jogar Fortnite. Tem que falar que tá sendo irônico, senão a galera vai achar que a gente tá falando sério. Mano, realmente, eu não sei porque tá no patch note, mas o deb infinito aumentou de 11 horas pra 12 horas de duração no lobby. Enfim, galera, eu acho que essas são as grandes mudanças, as grandes novidades, né, que chegaram aí no Fortnite Battle Royale Season 8. E agora a gente dá o nosso veredito, né, cara? A gente fala aí se vale ou não a pena comprar o passe de batalha, né, e upar pelos níveis, né, White? A gente chegou a um consenso aqui, galera, que o jogo ele trouxe itens legais, mas alguns não são tanto. Tipo, as skins do passe são muito legais, mas o restante, tipo o glider, essas coisas, até os patches são meio fraquinhos, na minha opinião. Eles, na alta season, teve uns mais legais. E também a questão do mapa. Eles modificaram alguns lugares, mas não foi tanto assim. Sim, então o mapa tem alguns lugares diferentes, mas eu achei que eles poderiam ter trazido mais coisas, eu tava esperando um pouco mais. Até por causa que nas atualizações anteriores eles colocaram mais coisas, né, então a gente já tava esperando mais modificações, né, cara? Sim, sim. Mas assim, curtimos, gostamos, e a gente chegou a um consenso que a nota dessa temporada até agora é um 8,5. Claro que a gente tá dando a nota pela atualização, tá, galera? Pode acontecer deles lançarem milhões de coisas que vai acontecer, porque o mapa sempre se modifica durante a season, mas agora, no lançamento, nossa nota é 8,5. E é muito bom, né, uma nota ótima. É um passe de batalha novo, com conteúdos bem legais, a proposta tá divertida, tem novos locais icônicos. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse passe de batalha, se vocês já compraram, se vocês já estão testando essas skins. Dê a sua opinião aí nos comentários e bora debater sobre essa nova temporada do Fortnite. E não se esqueça de checar outros vídeos do quadro O Veredito. Galera, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Aqui quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.